Bom gente seja muito bem vindo ao canal Júnior Mesquita com você veio uma bela cena da sabiá laranjeira você que não está inscrito se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ver essas lindas maravilhas do nosso interior você deixa o like né que o like é para fortalecer a gente para trazer mais conteúdo gente para a gente ir na mata é para a gente estar filmando essas belas cenas aí para você você vê o lindo jovem o rupião aí nas margens do bebedou né se refrescando sempre a gente está falando que aqui no período do verão a chuva fica escassa né por cinco meses ou até mais então estamos aí mais de 40 dias sem chuva então os passarinhos aí costumam procurar esse tipo de bebedou para matar a sede tomar banho né você vê outra linda cena da do rixinol conhecido como uma curruíra pelos especialistas em aves ela está vocalizando a todo instante para demonstrar que ali é seu território o interessante desse passo que ele não só canta no período reprodutivo não ele canta o período em todos né já aqui é o famoso tié a gente já colocou o vídeo dessa espécie né tem gente até que confunde com paparroio né que é o garibaldi mas não isso aqui é uma espécie de tié tié caburé o nome dessa espécie é uma ave da caatinga né típica aqui da nossa região nordeste você vê também a linda primavera né que é o chechel de bananeira tem no sul do nosso estado do Ceará chama de Viana e os espécies e os espécies estão ali falando essa espécie de encontro o bom desse canal que a gente está sempre mostrando as espécies falando o nome científico e popular das espécies já aqui é o poderoso gralha né ou cancão no nordeste ele é conhecido como cancão mas seu nome científico é gralha você vê ele se alimentando as marchas do bebedouro né enquanto aquele dali comia esse aqui bebe a gente está colocando várias espécies de vasilha né de bebedouro aí caseiro para ajudar passar por esse período de seca né que já está começando o mato a secar você vê na vegetação lá atrás você pode reparar que o capim já está morrendo né então fica escasso né na nossa região tanto de comida como de água você vê que a gente instalou a câmera no outro bebedouro nosso você vê a linda fogo apagou e o beitivi né o beitivi é a ave mais comum do brasil sempre a gente está falando aqui no nosso canal bom eu venho agradecer a todos que estão inscritos neste humilde canal já te agradeço né e você que não tiver deixado o like até agora deixa o like gente para a gente trazer mais conteúdo desse tipo aqui o beitivi saiu depois chegou um ano né a câmera ativou aí com a câmera automática ela só ativa as gravação quando chegar algum movimento na frente dela você vê aí esse ano aqui é outra espécie de anum bem comum né a gente já mostrou ele é um ano preto existem duas espécies de anum preto na nossa região tem um coral que tem isso aí esse aí é o mais comum a gente já mostrou aí né também a essa ave aí né que é comedora de carrapato chegou outro rolinho fogo apagou né e o beitivi aqui ó o beitivi estava aí nas mais também só que a câmera tá ele conseguiu sair na câmera né bebendo aí matando sua sede já aqui a famosa rolinha cachexa a rolinha comum rolinha capoeira já os espécies ali foram de asa de canela olha a diferença dela gente umas pintinhas na asa né diferente da outra que é a sangue de boi você vê aqui o lindo maria fita que tá sempre saindo nas nossas gravação eu creio que isso aí é um jovem né pode ser um fêmeo e macho né ele quando ele é jovem ele não tem aquela cristazinha vermelha não viu quando chega seis meses a um ano é que ele vem aparecer a listazinha vermelha né a mudança de perna você vê aí que ele matou aí um pouco o calor né já que apareceu nas nossas gravação também foi o lindo beitivizinho penacho né tem gente até confunde ele com o beitivinho normal e não esse daqui é um espécie de beitivizinho penacho igual eu sempre falo nos meus vídeos que a gente sempre fala o nome da espécie né o nome científico e o nome popular você vê a linda rolinha fogo apagou né uma bela de uma cena para você que mora aí é em cidade você tem saudade da roça do interior na zona rural olha aí essa é a rolinha pedrez rolinha cascavel rolinha fogo apagou que linda né ela aí tomando banho né se aproveitando aí um amanhecer a gente já mostrou o filhote da fogo apagou ela no ninho né é que maravilha né nosso canal tá sempre aí a busca de novas gravações novos cenários aí né de ajuda nas espécies aí a linda maria fita né outra já veio essa daqui tá bem com a por mais bonita né você se inscreva no canal gente ativa o sininho não custa nada você se inscrever no nosso canal né você que gosta de ar deixa o like a gente trazer mais vídeos né muito obrigado a todos